Se quiseres conhecer a pessoa atualmente, tens que conhecer a sua história, o seu passado. E eu acho que essas conversas são muito importantes para sabermos, para conhecermos a pessoa. Muitas vezes nós conhecemos o nosso irmão pessoalmente, mas não conhecemos a sua história do passado e o que é que a trouxe aqui e tudo isso. E é muito importante. Há duas curiosidades entre mim e a Gelma, é que nós ambos fomos gerados em Angola, os nossos pais foram imigrantes em Angola e ambos nascemos em Santo Tomé. E eu fui da barriga da minha mãe para Santo Tomé e ela também foi da barriga da mãe dela para Santo Tomé. E eu nasci em Santo Tomé, fiquei em Santo Tomé, cresci em Santo Tomé e ela não cresceu em Santo Tomé. Ela foi para Santo Tomé, nasceu e voltou para Angola com três meses. E ela cresceu em Angola. Quer dizer que ela tem um bocado mais de angolana que santomense. A segunda curiosidade é que, eu não sei se todos sabem o verdadeiro nome da Gelma. Quem aqui sabe o verdadeiro nome da Gelma? Sou Irmão Jorge, é que sabe. Sim, o... O Irmão Jorge pode tentar dizer o nome. É que nem o meu sogro conseguia dizer durante os primeiros anos do meu casamento. O nome dela chama... pode dizer o... Eu chamo-me o Lidia Gelma. E como é que surgiu esse nome? Meu nome tem uma história, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que teve muita experiência em construções de nomes. E penso que ela sempre acreditou na junção do nome, com uma finalidade. Pronto, é uma coisa que ela fez. Somos dois irmãos que temos os nomes com esse propósito. E o meu nome... A minha mãe sempre gostou do nome, que era até uma diva. Só que havia alguém na família que já tinha. E ela sempre disse, ai, não gosto de nomes repetitivos. Então, ai, surgiu-lhe a ideia da junção do nome dela com a junção de Thelma. Então, e ela... E com o nome do meu pai. Ai, o meu pai chama-se Ulisses. E ela foi, pegou o Uli. E... E depois desse Uli, ela pôs um D-mudo. E depois do G de Gertudes, que a minha mãe chama-se Gertudes, vem da Gelma. O Elma vem da Thelma. Só que o meu nome não tem o G de Gertudes, tem o J, porque no registro enganaram-se e fizeram... Sim. Então, ela chama-se Ulid Gelma. Ulid Gelma. E tem um irmão que chama-se Gerses, que é o G de Gertudes, Cis de Ulisses. Pronto. É a versão de Ulisses e Gertudes. Sim, e é um nome que muitas pessoas, mesmo aqui em Luxemburgo, quando eu vou, perguntam, mas de que origem? É essa origem que tanto que já houve pessoas que quisessem pôr o nome idêntico e chegaram sempre no registro, houve uma confusão, ou não aceitaram, ou tem um nome um pouquinho diferente. E eu acho que o nome é uma coisa que a gente carrega. E pronto, eu acho que isto é o que eu carrego na vida. E acho que isto também tem um nome que me personaliza. Pronto, para além de Deus, né? Deus sabe a origem de tudo. Ok. Nós sabemos que passaste muita parte da tua infância em Angola e chegaste em Portugal com 11, 12 anos. 11 anos. O que é que trazes da África, da Angola? Quais são os momentos mais bons da tua vida? Qual é a boa recordação que trazes da África, da Angola? Eu sou santo-menso, de espírito, né? A nível cultural, ganhei essa culturação pelo gosto. Mas o meu coração está mais próximo e a minha forma de ser sempre foi mais para o lado angolano. Por isso é que comes muito funjo, né? Muito funjo angolano. Sim, eu briguei também a comer. E pronto, apesar de que eu já estou... Já tenho 40 anos, já estou há 29 anos, sim, fora da Angola. Eu não quero ver se um dia Deus envia-me de novo, porque o meu coração sempre esteve lá e está lá. Porque o Carlos tem o desejo, por exemplo, de um dia ir morar em Santo Mé. Mas é o que eu sempre digo, o meu coração não... Eu gosto de Santo Mé para ir às praias, para passear, mas para viver, eu acho que eu preferia viver em Angola, porque o meu coração é mais angolano que Santo Mense. Porque nem fazer discriminação do povo Santo Mense. Eu acho que o povo angolano é mais alegre, é mais... Pronto. E se viés para Portugal com 11 anos, qual foi o teu choque quando viés essa mudança de África para Portugal? Qual foi a tua maior dificuldade de adaptação? O que é que tu gostaste mais, o que não gostaste? Eu não, em termos de dificuldade, não tive muita dificuldade, porque, na altura, os meus pais... O meu pai, pronto, tinha um bom cargo na altura, e a minha mãe, pronto, e podíamos viajar, né? O meu pai viajava muito para Portugal, Santo Mé, e a minha mãe também fazia essa rote. E não tive muito choque, apesar de, pronto, ter mudado um pouco o clima, e que Portugal era mais frio, e também em Angola estava acostumada, se calhar, a brincar muito na rua, em Portugal era, mas não era tanto. Mas eu acho que eu adaptei-me à escola e tudo, e sempre fui bem acolhida, e pronto. E também, como sempre fui uma criança bem comportada, né? E eu sei que tu aceitaste Jesus em Portugal, e tiveste encontro com Jesus em Portugal. Como foi este encontro com Jesus, e a tua primeira fase como cristã? Qual foi o teu maior desafio nesse tempo? Sim, os meus pais sempre foram católicos, aqueles católicos, mesmo que os filhos tenham que ser batizados, fazer eucrismo, etc. E eu, até os meus 11 anos, sempre estive na igreja católica, né? 11 anos, não, desculpa. Até os meus 13, salvo 12. Sempre estive na igreja católica, e até fiz, pronto, segui o espaço até a comunhão. E sempre, sempre tive aquele coração ligado a Deus, né? Mas, quando estive na igreja católica, não, eu penso que eu não conhecia bem a palavra. Eu ia, né, a catequese, na altura, ia sempre à igreja, e quis seguir os parâmetros todos, porque cria naquilo que foi-me ensinado pelos meus pais e pelo meio em que eu convivia. Mas, em 97, acho eu, 96, houve uma mudança, pronto, na vida dos meus pais, porque, graças a Deus, eu sempre tive uma boa... Não posso reclamar, porque há pessoas em África que têm dificuldades, mas essa não foi a vida que os meus pais tiveram, nem que eu tive. Sempre fui acostumada a ter tudo, mas com equilíbrio, né? E a vida do meu pai deu uma volta de 360 graus. E, na altura, vimos-nos a viver num, pronto, num quarto de uma casa de uma tia. E essa tia era evangélica. Ela era evangélica. E, depois, quando os meus pais mudaram, eu não podia ir porque estava na escola, e fiquei com ela. E ela sempre, todos os domingos, dizia, não, temos que ir à igreja, vamos à igreja. Vestia todo mundo. Ela tinha quatro filhos, eram pequeninos, e eu e a minha irmã mais velha estávamos lá, ajudávamos, vamos à igreja. Eu ia. E era uma igreja evangélica em Sete Rios. E eu ia, mas ia àquela, até cheguei àquele ano que eu fiquei na casa dela, até íamos aos convíves, aos passeios, lembra? Eu lembro-me que fazia muito. Mas não tinha aceitado Jesus. Seguia, porque ela, pronto, ela dizia, porque ela também era uma evangélica, mas que não digo que seguia, favorávelmente, com favor o, o coiso, mas eu conhecia, comecei a conhecer um pouco mais, a palavra de Deus, gostava dos louvores, gostava do ambiente, e pronto. E depois fui-me embora, da casa da minha tia, em 98, acho eu, e fui para o Barreiro. E na altura, quando acabei, em 2000, quando acabei, resolvi fazer um curso profissional, foi quando conheci a irmã do Carlos. e ela começou-me a falar de Jesus. Ah, mas vem, porque ela cantava no louvor. E ela tem uma voz muito bonita, eu lembro, e ela, Algema, anda, anda à minha casa, vem à igreja. E começamos a fazer, trabalhar em conjunto, em trabalhos da escola. Foi quando, fui à casa dela, e ela depois convidou-me para ir à igreja. E eu, quando, cheguei na casa dela, e o pai do Carlos foi, começou a orar por mim. E eu sei que, naquele dia, o Espírito Santo entrou em mim. Isso foi em 2000, 2001, salvo eu. e Deus disse-me naquela altura que eu tinha que seguir esse caminho. Eu senti. E eu acho que, às vezes, estamos na igreja, foi o que aconteceu comigo, e vamos soporir, e não, se calhar, não recebemos a unção do Espírito Santo. mas quando realmente toca, ou quando realmente o Senhor toca-nos com o som do Espírito Santo, aquele caminho de Deus já não é nos retirado, e a nossa caminhada continuará, e continuará sempre, ao lado de Jesus. Eu lembro, na altura, depois conheci o Carlos, por causa da irmã dele, e eu ia na igreja dele, e como era nova, e havia poucas mulheres, na altura. Era como se fosse a abelha lá na igreja, e, por acaso, nunca olhava para o caso, mas, ah, ele é, me estaria empinado, mas é assim. E nunca houve, e a nossa história foi muito engraçada, e acho que Deus, pronto, levou-me até lá, a irmã dele levou-me até lá, com isso. Eu não fui com a intenção de ir à procura de um homem, nem isso, não é? Mas, Deus, levou-me até ele, e mesmo a nossa história, para chegarmos até aqui, foi. Porque tive, uma coisa, a gente está no caminho de Deus, e não, não, não aceitar recusar os velhos costumes. Eu estava no caminho de Deus, mas não tinha recusado um pouco os velhos costumes. Por quê? porque eu convivi muito com pessoas angolanas, e pronto, vocês sobrem dos angolanos, são como os brasileiros, gostam muito de festas, gostam muito... e no princípio do nosso namoro, houve esse impacto, e pronto, também era muito imaturo, e também, pronto, que houve um choque, e a gente separou-se. A gente separou-se durante... Acho que eu estou a falar muito, não sei. A gente separou-se durante... Dois anos. Por quê? Porque eu não estava disposta a aceitar que eu tinha aceitado Jesus, e tinha que mudar as minhas atitudes, evitar certos meios a quais não eram bons para uma cristã, e Deus nos deu aquele tempo. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, e ele próprio chegou a dizer que nunca iria voltar para mim, e pronto, e eu também nunca pensei, mas quando um dia Deus fez com que as pessoas que estavam no nosso caminho seguissem rumos de frente, e a gente encontrou-se, e houve mesmo quem disse, pessoas da minha família, que não eram crentes, e que não acreditavam que quando uma pessoa separasse mesmo as minhas irmãs, ou isso, que isso poderia dar certo, mas quando a gente resolveu voltar, e a gente viu que, pronto, Deus queria mesmo isso para nós, os dois, e estávamos mais maduras, e eu já tinha consciência do que era o bom caminho, e o que era mesmo a palavra de Deus, nós voltamos e casamos depois, dois anos depois, e hoje, eu vejo que Deus tem sempre um propósito, e Deus quando trouxe-me, quando viemos de Portugal, Ele veio para a Alemanha, depois eu estava a estudar, depois de seguida vim ter com Ele, e fomos para uma igreja, que é uma igreja onde só se falava o alemão e o inglês, e eu vim perdida naquele meio, e eu, pouco de inglês eu sabia, mas Deus, na altura, eu sabia o inglês, mas era o básico da escola, porque nunca gostei do inglês, mas na altura, até o inglês comecei a falar, até nós tínhamos uma célula familiar em que fazíamos, no apartamento que morávamos, com uma irmã que conhecíamos, que era do Paraguai, e Deus só me deu muita unção na Alemanha, quando morámos lá, até houve vezes, quando eu estive grávida do Stefano, eu chorava muito, porque eu tinha muitos sonhos, muitos pesadelos, e até houve uma pessoa da igreja, chegou-me a dizer para ter cuidado, que o meu filho podia nascer com problemas, mas era o quê? Era o diabo, o diabo estava a tentar-me, porque naquela altura, nós fazíamos culto familiar em casa, e estávamos muito em oração, e o diabo não queria isso, o diabo não queria que eu continuasse sem oração, o diabo queria que eu deixasse de seguir a sua palavra, e nessa altura, eu comecei a ficar mais de joelho à noite, e a pedir a Deus de orar, Deus, tira-me esses pesadelos, é que eu, como grávida, estava sensível, e ainda, o diabo tentava, e tentava, mas, conseguimos, ao superar isso tudo, e Deus, continuamos a fazer, a seguir o seu caminho, até virmos para aqui, Luxemburgo, tivemos uma igreja, pronto, era abençoado, e foi o caminho onde Deus nos levou, mas, era muito grande, e eu sentia-me triste, por quê? Porque já não podia pôr em prática aquilo que Deus pretendia para mim, que era, já não tinha o grupo familiar que fazíamos, já não tinha, pronto, a maior parte da família dele mora em Trier, e já não tinha ninguém aqui ao pé de mim, ficamos lá, até 2019, quando antes, um ano antes, ele já havia falado que queríamos uma igreja ao pé de casa, porque morámos em De Quirche, íamos até Bonnevoie, e era o final do dia, e ficávamos muito cansados, e quando aconteceu uma coisa, não abandonamos a igreja, por causa dos homens, mas sim, porque acho que Deus é que quis nos trazer até aqui, porque o Carlos conheceu a igreja na internet, e foi assim que Deus nos trouxe na CCR, e... Não sou, não sou, desculpa, e não sou, por causa, eu tinha falado com o meu pai, e meu pai, como conhecia o pastor Paulo, como eles já eram conhecidos de longa data, já se conhecem há 40 anos, mais ou menos, e meu pai disse, por acaso, eu tenho lá um amigo pastor, que é o Paulo, o pastor Paulo, se quiser, eu posso, posso dar o endereço, eu posso, podes procurá-lo na internet, e foi assim também que eu fui, com esta curiosidade, e vi na internet, vi lá o número, e liguei para o pastor Paulo, e o pastor Paulo disse, nossa igreja está aberta, podemos acolhê-los, não há nenhum problema, e ele, quando disse que eu sou filho do pastor Paulo, ele disse, não há nenhum problema, eu conheço muito bem o pastor Paulo, somos muitos amigos, e foi assim que nós viemos para a igreja CCR, e, como a Gélia já respondeu a maioria das perguntas, eu, não, não faz mal, e nós, e eu vou perguntá-la, já sabemos como é que nós chegámos cá, e eu vou perguntá-la, o que é que a fez ficar, na igreja CCR, e como é que te sentes, aqui na igreja CCR? O que fez-me ficar, é, o facto de, sentir-me em família, e o que era isso que eu não sentia na outra igreja, é assim, às vezes, não podemos só depender da igreja, mas também da nossa oração, e de poder também praticar a palavra de Deus, mas, se calhar, o meu coração estava lá, mas eu sentia um vazio, e eu penso, quando eu vim aqui, esse vazio começou a ser preenchido, e eu, até que um dia, pus-me a pensar, e a pedir a Deus, ah, eu tenho que fazer alguma coisa, pronto, aqui na igreja, porque eu sinto que, não estou a ser muito prestativa, né, e também faz falta, a gente tem, temos que estar na igreja, e cooperar, com aquilo que pudemos, e com aquilo que Deus, pôr no nosso coração, e também, com que os pastores, nos, nos assentirem também, segundo a vontade de Deus, e foi quando eu, falei para entrar no louvor, só que, o louvor, eu entrei, mas também, por causa da minha disponibilidade, de outras coisas, acho que, penso que Deus, disse que também, não era se calhar, o sítio onde devia estar, né, e, até que, não lembro como foi, houve uma oportunidade, em que, falei com a Raquel, se podia ficar com, com as crianças, e, assim, eu, tenho uma profissão, que é ligada, a trabalhar com crianças, é o que eu mais trabalhei, durante a minha vida, e, mas, eu nunca pensei, por acaso, estar no, grupo das crianças, porque eu já, já estive na igreja do pai deles, mas, não, não, não tive muito, e, eu sinto, sinto-me bem, e, sinto, poder ser prestativa, nisso, e, e que, e também, eu acho que, eu, agora, espiritualmente, e, e aquilo que também posso dar a Deus, eu tenho feito neste momento, mas, o que eu tenho pedido mais a Deus, é que, possa, ainda, dar-me, e o que eu possa, para o que eu possa oferecer a Deus, ainda mais daquilo que eu tenho, porque, mesmo assim, ainda sinto que preciso dar mais, e, é isso que nós temos que dar, e, tenho orado, né, e, quem sabe, quando nós estamos em oração, Deus toca sempre alguém, toca os nossos pastores, para algo, que possamos fazer, para a nossa igreja crescer, que é isso que temos que fazer, orar para que ela cresça mais, e, trabalhamos para isso, né, porque, com a ajuda, com ajudarmos os pastores, e, é assim, a união faz a força, e, eu que o sinto aqui, e, que Deus tenha me abençoado muito, e, espero que... Ok, uma última pergunta, qual é o conselho que daria, é que nós mesmos tomamos a decisão, por, o conselho que eu dou, é que, antes de nós mesmos tomamos a decisão, por, por nós, temos que pedir, sempre uma orientação ao nosso pai, que é Deus, e, também, pedir uma orientação aos nossos pastores, e que, por mais, por mais que, tarde que as coisas, demorem, a vida, tem um, um versículo que eu, que eu, sempre que trago na, pronto, na minha vida, que, que é Eclesiaste, penso que é cinco, que é, há tempo de abundância, e tempo de tempestade, por mais que, às vezes, as coisas, estejam, mal, que, não desistamos, que, procuramos sempre, as pessoas, que têm mais sabedoria, porque, às vezes, nós pensamos, que soubemos de tudo, e conseguimos, ultrapassar tudo, mas, é pedir conselho, aos nossos pastores, e, e também, a Deus, que, a resposta, de tudo, está nisso, em Deus, e não, e não, não desistimos, quando as coisas, estão mal, porque, Eclesiaste diz isso, nada, é, é, perfeito, há tempo, em que, podemos estar, mais em baixo, mas, depois, haverá o tempo, da mudança, e de colheita, é, isso que temos que querer, ter, a ver,